Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Wacky, a mais importante vocês comigo. Galera, dessa vez, esse vídeo aqui vai ser um one-shot, eu quero mostrar simplesmente o que tem de novo no jogo, porque tem algumas atualizações rolando, tá? Que trouxeram algumas coisas bem bacanas que eu quero mostrar pra vocês. Ou seja, isso aqui não é uma série, pode virar uma série? Pode virar uma série dependendo dos seus comentários, do quanto de respaldo vocês me derem aqui, a gente pode continuar com essa campanha aqui, tá certo? Mas a ideia aqui é principalmente mostrar as novas lojas de serviço que tem dentro do jogo. Então vem comigo que a gente já vai falar mais sobre isso. Antes de mais nada, eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você, vai ser mais do que um prazer ter você aqui comigo, tá certo? Pra quem gosta de Capital Slab, cara, se você descer aí e pedir por mais episódios dessa série, ou pedir por uma série de Capital Slab em específico, fazendo, sei lá, alguma coisa que você tenha em mente, Deixa nos comentários aí que a gente avalia, dependendo do respaldo que a gente tiver, a gente pode tentar trazer uma série de Capital Slab aqui, tá certo? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, para ativar essas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês, você tem que estar com a DLC aqui, Experimental DLC Ativa, tá certo? Então isso aqui tem que estar ativo, tá bom? Sempre quando eles estão trazendo o conteúdo experimental ali, eles colocam nessa DLC e soltam pra comunidade. Lembrando, galera, que quem gosta de Capital Slab, quem tiver afim de jogar Capital Slab, quem gostar disso aqui, eu tenho uma parceria com desenvolvedores, então você consegue comprar o jogo diretamente de mim, lá da minha loja virtual, tá certo? O link tá aqui na descrição e é o único lugar que você consegue comprar por meios nacionais, utilizando o cartão de crédito nacional, utilizando, sei lá, boleto pra pagar, Pix, enfim, todos esses meios nacionais aí, tá certo? Então aproveita isso aí, isso aí felizmente é uma coisa que eu consegui trazer pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nova jogatina então, eu vou aqui em Custom Game, vamos mexer aqui, repara que até os nomes aqui mudaram, né galera? Vamos lá pra Waka Company, meio alto só, né? Ah, e o player aqui vai ser o Waka com certeza, e aqui também vamos trocar a cara desse cara aqui, vamos colocar esse cara de... quem? Tem alguns caras aqui, esse cara aqui parece comigo, né? Ah, é muito bom, esse cara aqui sou eu, olha lá, muito bom galera. Eu vou colocar aqui amarelinho simplesmente porque sim, eu vou colocar esse símbolo aqui simplesmente porque sim. Geralmente eu gosto de usar esse símbolo aqui pra outras coisas, mas tá ótimo. Legal, então vamos aqui nos ambientes, vamos com três números de cidade, capital inicial vamos colocar abaixo, vamos eventos aleatórios, deixa aquilo ali, empresa privada? Não, deixa desativado mesmo, vamos começar em 1990, que fica mais difícil. Pisos múltiplos é melhor, ruptura tecnológica a gente deixa desligado, tá ok. Boom, boost, cycle, volality. Ah, isso aqui deveria estar em português, né? Não tá. É verdade, que coisa. Algumas coisas estão e outras coisas não estão, olha só. Interessante ver isso aqui. Bom, deixa todo o restante aí, moderado. Isso aqui é o quê? Bolsa alternativa? Não. Bolsa alternativa? Não. Bolsa de valor desligado, inflação desligada? Não. A inflação deveria estar ativada, tá? A inflação deveria estar ativada. Deixa ela normal, tá ótimo. Competidores, deixa esse negócio aí mesmo, o capital dos caras tem que ser o mesmo que o meu. Isso aqui é o nível de agressividade, eu não gosto deles muito agressivos não, senão fica terrível. E tá ótimo, whatever. Eu não quero mostrar exatamente isso aqui pra vocês, o ideal aqui são outras coisas. Deixa eu vir aqui nas DLCs, deixa eu ver se tem aqui DLC experimental. New features tem que estar habilitados, que é muito importante também, tá galera? Sem as new features não vai funcionar, tá certo? Então você precisa das new features aqui habilitadas. Na de publicidade integrada, eu meio que gosto disso aqui, eu acho bem legal. A gente vai ativar, isso aqui é uma coisa nova também que tem. Farm extension deixa em sim, servers, firmes, que é o que eu quero mostrar pra vocês. Vamos começar a jogatinha. Let's go. Lembrando, de novo, isso aqui, tá? O objetivo é simplesmente mostrar o que tem de novo pra vocês e tá ótimo, tá certo? Deixa eu pular aqui e vamos... A gente já começou pausado, antigamente não começava. Legal. Então vamos lá, galera. O que nós temos aqui? Crescimento do PIB, taxa de juros e temos aqui também um salário básico, é 37. Vamos olhar o salário nos outros lugares. Aqui é 53, aqui é 78. Vocês sabem que geralmente eu gosto... Depende da empresa que você vai produzir, tá galera? Depende da empresa que você vai construir. Mas geralmente eu gosto de ir pra cidade com salário mais baixo, porque o preço de terreno, o preço de construção é mais barato, tá certo? Então, agora, galera, eu vou mostrar diretamente o que a gente tem aqui pra você, tá certo? Antes, deixa eu só descobrir aqui bons pontos. Bons pontos. Vou brincar aqui e fingir que eu ia colocar uma loja de varejo nesse lugar aqui. Eu quero achar bons pontos aqui que tenha, por exemplo, aqui ó, que tem um tráfico de consumidores de 87, tá vendo? Então, 87 tráfico de consumidor é muita coisa. É bem caro também, mas é legal, né? 87. Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 51. Desse outro lado aqui eu tenho quanto? 37, 39, 48 aqui. Esse 48 aqui é interessante porque o terreno lá é bem baratinho, tá vendo? 4 milhões só. Comparado com aqui, por exemplo, 66, é 5 milhões. E comparado com aqui, é 6 milhões, tá certo? Então, quanto mais tráfico ainda que você tem na região, mais você vai pagar por isso, né? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Vamos aqui na parte de produção, aqui no guia do produtor. E vamos... Aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas... Das coisas novas, ó. Você pode abrir uma loja de bolo, cara. E é literalmente isso. Você precisa aqui de ovos, de cacau e de farinha. Daí você faz bolo. É muito legal, tá? Ou se você tiver ovos, farinha e limão, você faz lemon tart. Ou se você tiver ovos, farinha e morango, você faz strawberry cake. Então, assim... É muito legal isso aqui, galera. E repara que você tem técnica de produção e tem matéria-prima por trás. Ou seja, você consegue evoluir essas coisas, tá certo? Então, repara que com ovo, ovos e farinha, certo? Você já tem zilhões de matéria-prima. Pra você fazer tudo que você precisa. E daí, se você tiver cacau, se você tiver limão, se você tiver morango, você vai fazer todos eles, né? Então, é bem interessante ter isso em mente. Aqui no café, tá vendo? Eu tenho o café americano, onde eu só preciso de café, basicamente. Eu consigo fazer café americano. Eu tenho o cappuccino, que eu preciso de leite, cacau e café. E eu tenho o latte, que eu preciso de café e leite, né? Então, isso aqui também é uma coisa nova que eles colocaram. E, salvo engano... Aqui, fast food. Nós também temos fast food aqui, ó. Eu preciso de burger, burger patty e tomato. Eu consigo fazer hambúrgueres pra vender. Frango congelado e farinha. Eu consigo fazer fried chicken. E french fries, eu consigo fazer com batata e papel, tá certo? Salvo engano, era isso que eles colocaram. Ah, tem a pizzaria, é verdade. Tem a pizzaria também, galera, ó. Carne bovina, azeitonas e farinha, certo? E aqui eu tenho pizza de frango, né? Nós temos farinha, frango e tomate. E nós temos parma também, que é parma, farinha e tomate. Como que faz parma? É de carne suína, tá? Eu não lembrava. Então, a gente precisa processar isso de alguma forma, né? Ou seja, galera, isso aqui são as novidades. São essas lojas que são lojas de serviço, tá? Isso é bem legal, porque trouxe coisas novas pra você fazer com derivados da fazenda, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vamos fazer direto aqui, né? Vamos pensar em agir aqui com um cake factory, tá? Com uma fábrica aqui de bolo, tá certo? Isso aqui, literalmente, você faz uma fatia de bolo e vende pro consumidor final, tá? É importante lembrar disso, a gente vai vender pro consumidor final. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso de farinha, eu preciso de farinha e de ovo, com certeza. E além de farinha e de ovo, nós vamos precisar aqui de um pouquinho de cacau, um pouquinho de limão e um pouquinho de morango. Então, provavelmente, nós vamos precisar aqui de duas, de pelo menos duas fazendas, tá certo? Então, vamos pensar aqui, vamos brincar nesse lugar aqui, eu acho que tá ótimo. Vamos lá, vamos construir aqui, pessoal. Tomara que dê, né? Eu não sei se vai dar, tomara que dê. Eu preciso de uma fábrica pequena ainda, então tem que lembrar disso tudo. Vamos comprar primeiramente os lugares, dois lugares, três por três. Eu gosto de colocar eles próximos do negócio de exportação, isso costuma ajudar. Então, eu preciso aqui de dois lugares, três. Vamos colocar, pode ser aqui? Pode, pode, não tô gostando de nenhum desses lugares, pra ser muito sincera. Aqui é três e oitocentos, tá? A gente vai ficar bem apertado. E um lugar, dois por dois. A gente vai precisar de escara, será que vai dar? Sinceramente, não sei. Vamos lá, fazenda, vamos colocar duas fazendas médias aqui. Uma e duas, perfeito. Nós vamos colocar aqui também uma fábrica pequena, tá certo? Vocês já vão entender. Então, nessa fazenda aqui, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos cultivar coisas, cultivo coisas, cultivo de coisas. Daí, nós vamos estocar essas coisas, é o i, i e i. E daí, nós vamos vender essas coisas. Por isso, nós precisamos das vendas aqui, tá? O vendas, infelizmente, não tem atalho, então a gente não consegue fazer nada, tá? Então, basicamente, a gente vai cultivar coisas, guardar e vender, tá certo? O primeiro cultivo aqui, nós queremos cacau. O segundo cultivo, deixa eu ver... O segundo cultivo, o que que era mesmo, pessoal? Limão, né? Acho que era limão. E o terceiro cultivo era... Morango, tá certo? Então, essa fazenda aqui, vamos colocar o treinamento no máximo. Quanto mais você treina, mais rápido você evolui, né? Ou a técnica aqui da fazenda. Então, no início você vai ter prejuízo, é importante pensar nisso. Então, aqui nós vamos produzir ali todas as frutas que a gente precisa para fazer os bolos, tá certo? Aqui, pessoal, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter um cultivo, um inventário e uma venda, tá certo? Esse cultivo aqui vai ser o cultivo de trigo, tá bom? Por quê? Porque nós precisamos, a partir do trigo, transformar ele em farinha, tá certo? Então, nós precisamos de mais um cultivo aqui. E aqui, pessoal, nós vamos criar animais, tá certo? Criação de animais aqui, ó. Aqui a gente processa esses animais. E aqui, nós vamos vender esses animais, tá certo? Vendas e vendas, perfeito. Então, aqui também vai ser dessa forma. Aqui, nesse lugar, nós vamos criar a pecuária de frango. Por quê? Porque frango, eu consigo tirar ovos, tudo bem? Então, o frango vai ser por aqui, tá certo? E aqui a mesma coisa. Franguinho aqui, perfeito. E a outra coisa que eu vou fazer é comprar, se possível, esse lugar 2x2 que a gente tem. Cadê? Onde era, pessoal? Era por aqui? Aqui, né? Ah, mas agora qual que era? Esse aqui era 67, esse aqui é 72. E aqui é 78. E aqui é 79. Olha, what the hell? 79. 72. Adoraria comprar os dois lugares. Não, algo me soa estranho aqui, pessoal. Deixa eu ter certeza. O que cabe é uma loja. O que cabe é aqui em 87, tá certo? Bem aqui é o lugar que cabe, tá certo? Adoraria tirar essas coisas da frente, mas infelizmente não dá. Tá? Pra olhar o que tem aqui. Mas, enfim, né? Em teoria, a gente tem um lugar ali. Perfeito. Então, compramos. Deixa eu só ter certeza. Agora a gente só pagaria a construção. Exato. E não pagaria nada pela terra. Então, a gente tem um lugar 2x2 ali pra construir o que a gente precisa eventualmente. Então, isso aqui é o treinamento no máximo. Isso aqui é o treinamento no máximo. Ah! Tem uma outra parada, né, pessoal? Nós precisamos de uma fábrica de farinha, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos configurar essa fábrica aqui pra produzir farinha pra gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir comprar trigo de lugar nenhum, né? Não tem lugar nenhum que vende. Mas, eventualmente, nós vamos vender. Então, isso tá tranquilo. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho assim. Vou despausar. Deixa as coisas acontecerem. Porque a gente precisa começar a fazer os plantios, etc, né? Ah, e aqui, pessoal, agora... Agora que a fábrica aqui já detectou que nós estamos tendo frango... Nós estamos frango aqui pra processar. Inclusive, eu posso fazer assim e assim, tá? Posso conectar isso aqui tudo. O processo aqui vai ser processo de ovos. A gente quer ovos. Perfeito. Beleza, galera. Beleza. Então, vou despausar isso aqui. Vocês vão ver que nós vamos começar a vender ovos, tá vendo? Isso aqui não vai dar muito dinheiro agora. A intenção não é dar dinheiro, de fato, né? Porque nós precisamos do restante. Então, isso aqui vai ser só em agosto. Nós estamos aqui em janeiro, né? Vai demorar um tempinho aqui pra gente conseguir fazer qualquer tipo de bolo ou coisa desse tipo. Tá certo, galera? Então, eu não vou abrir mais nada. Só essas fábricas aí já tá ok. Eu poderia ter olhado as datas de cada coisa? Poderia. Porque, olhando as datas, eu poderia começar a abrir as fábricas aqui conforme a gente fosse precisando. Já que a gente já tem os lugares. Mas, assim... Ah, farm extension. Ah. Ah, isso é muito interessante. Vamos comprar... Ah. Vou comprar um... Será que tem que ser grudado? Que legal, galera. O que será que é farm extension dada? Eu tenho que ler um pouquinho sobre isso. Eu realmente não tinha visto as farm extensions ainda. Ah. Muito legal. Muito legal. Então, agora dá pra estender as fazendas. Não sei exatamente pra que elas servem, mas... Enfim. Ah. Aumenta a capacidade de produção em 66%. Uau. Legal. Legal demais. Não sabia disso. Ok, 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 ok. Não dá pra aumentar ali bastante. Tá. Entendi. Aquilo ali, basicamente, aumenta a capacidade de produção de uma fábrica. É muito sentido na minha cabeça, né? É muito sentido. Enfim. Ah. Por enquanto, ninguém tá comprando nossos ovos. E aqui também a gente começou a plantar o morango agora e o cacau também. Se a gente vai ter cacau e morango, nós vamos começar a produzir dois bolos assim que a gente conseguir... Assim que a gente conseguir pegar o trigo, né? Essas coisas aqui tão crescendo agora, tá vendo? Ó, morango e cacau tão crescendo. Ah, deixa eu comentar a velocidade aqui, galera. Porque, de novo, né? Isso aqui não é uma jogatina a sério. É simplesmente pra eu mostrar esse recurso aqui pra vocês. Eu já testei de várias formas diferentes esse processo aqui produtivo de serviço diretamente que o jogo trouxe agora pra gente. Eu não achei nenhum quebrado, pra ser muito sincero. Na verdade, eu achei que eles até tem que ser um melhor balanceado pra cima. Eu acho que dá muito pouco dinheiro, pra ser muito sincero, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que é uma coisa bem da hora, tá? Olha só. A gente já tá produzindo aqui. Eu não tô comprando farinha. Pera, eu já tô produzindo farinha. Uh, what? Como que eu comprei farinha? What the hell? Ah! Hã? Ah! Eu consigo comprar trigo. O porto tá vendendo trigo. Tá bom. Mesmo eu não tendo, então, a gente tá conseguindo fazer trigo. Legal, legal, legal. Isso significa que eu tenho tudo, né? Legal. Então, vamos começar a produzir bolo aqui, galera. Legal. Não tinha reparado que tinha, né? Vamos lá. Vamos abrir uma loja de serviço aqui, tá vendo? E nós vamos abrir um cake shop aqui, tá certo? Que era o que a gente queria. Cadê meu lugar? Bora por aqui? Olha o tá real. Aqui, né? Vamos abrir ele aqui. Agora, olha só como é que faz isso aqui, galera. O triste é que não tem como você puxar as receitas por aqui ainda, né? Achei isso meio... Meio, não. Isso bem ruim, na real. Ah, eles mudaram o camera phone, ó. Da hora. Então, achei isso bem ruim. Mas tudo bem. A gente faz aqui na mão. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. A primeira coisa é uma entrada. Daí, nós precisamos de um preparo. E daí, nós precisamos de uma venda, tá certo? Aqui, vamos colocar venda em tudo aqui. E venda aqui, tá certo? Então, aqui vai ser entrada também. N, aqui é entrada e aqui preparo R e aqui preparo. Beleza, ok. Então, deixa eu fazer isso dessa forma. E aqui, e aqui. Salvo engano, o que vai em tudo é a farinha. Pera, é isso mesmo? Deixa eu ver. Não, farinha. É sempre farinha e... Ah, a gente vai ter problemas aqui. Acho que eu não vou conseguir fazer daquele jeito ali. Eu vou ter que mudar um pouquinho o perfil ali, galera. Porque o que vai é sempre ovo e farinha. Sempre tem, né? E daí, depois, algum outro produto que vai mudar. Tá certo? Então, mas os três produtos têm que estar conectados com a preparação. Tá bom? Então, deixa eu mudar isso aqui, então. Isso aqui ficaria entrada. Então, segundo, pessoal. Beleza, pessoal. Aqui também vai ter que ser um... Entrada. Vai ser isso. Tá certo? Isso aqui conecta aqui e aqui. Isso aqui só conecta assim. Isso aqui só conecta assim. Perfeito? Agora está perfeito, eu acho. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que nós vamos querer, tá? Deixa eu colocar aqui de cidades. Eu quero somente comprar de mim. Marca a companhia. Então, aqui vai ser farinha. Tá perfeito. Aqui pode ser exatamente o morango. Certo? Não está conectado aqui. Agora está correto. Está conectado assim. Legal. Farinha e morango. Perfeito. E aqui, pessoal, nós vamos colocar ovos desse lado e ovos desse lado. Tudo bem? Com certeza tem como conectar isso melhor. Eu só não... Só não está me vindo agora. Ah! Na verdade, se isso aqui, com a entrada, eu consigo ter mais preparos aqui, certo? Não é verdade. Tudo bem. Deixa dessa forma aqui. Esse jeito aqui, em teoria, funciona. Tudo bem? Então, aqui eu tenho ovos. Aqui eu tenho farinha. Aqui eu tenho ovos. Aqui eu tenho morango. Tudo bem? Esses morangos aqui estão nos preparos. A farinha aqui e aqui. Ovo aqui. Ovo aqui. Está ótimo. Perfeito? Legal. Então, isso aqui, pessoal, vai começar agora a preparar exatamente, automaticamente aqui, os strawberry cakes. Tudo bem? Os bolos de morango aqui. E a gente vai começar a servir bolos de morango para a comunidade aqui. Isso é bem legal, né? Lembrando que o marketing agora é uma coisa integrada, assim como era ali nos headquarters de bancos e coisas desse tipo. Então, tudo agora dá para ser dessa forma. Foi uma coisa que eles experimentaram e gostaram. Eu achei bem legal também. Vamos botar uma graninha aqui só para falar que a gente está fazendo um certo marketing aqui. E está ótimo. Olha só. Índice de efeito de tráfego dos clientes é de 70, né? A gente tem 87 pessoas sempre passando ali, 87 índices de tráfego. E nós estamos começando a vender strawberry cake. Tudo bem? Legal. O que dá para fazer, galera? Dá para colocar... Eu acho que eu tinha salvo. Não, não salvei não. Deixa eu fazer outra configuração aqui. Vamos tentar fazer o de limão e o de cacau agora, né? Vamos lá, pessoal. Vamos brincar aqui. Olha só. Primeiro aqui. Isso aqui é uma entrada, entrada e entrada. E aqui também. Daí aqui é um preparo. Que é R. Preparo. E aqui pode ser vendas. Vendas. E vendas. Perfeito. Então, vamos conectar isso aqui dessa forma. Aqui dessa forma e aqui dessa forma. Isso aqui vai conectar assim. Isso aqui assim. 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 E assim. Perfeito? Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos conectar aqui ovos. Ovos. Aqui a gente pode conectar farinha. Aqui a gente pode conectar o cacau. Tá certo? Então, isso aqui a gente vai começar a preparar agora bolo de chocolate. Entendeu? Gostou? Beleza. Então, estamos vendendo aqui bolo de chocolate. Aqui está o custo, né? De tudo que a gente gastou para produzir ele. E aqui está o preço de venda que a gente está vendendo de fato. Olha só. Maravilhoso, né? Vamos abrir mais um andar aqui. Deixa eu fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ops. Eu quero vir aqui. Deixa eu... Realmente já tinha alguns definidos aqui, mas tudo bem. Ah. Vamos ver se ele define igual o que eu coloquei. Isso aqui é... Isso aqui definitivamente não dá aquilo. Ah, ele define assim, mas é praticamente a mesma coisa, né? Assim fica mais bonito, na real. Assim fica mais bonito, na real. A gente vai utilizar desse jeito, tá? Vamos usar... Espera. Não lembro se a gente está no certo. Vamos montar. Vou adicionar mais um andar aqui. E agora, deixa eu utilizar esse white card aqui. É bem parecido com o que eu montei, tá vendo? O meu tem um negócio de venda a mais. Basicamente isso. Ah. E aqui, pessoal. E as vamos colocar aqui, ó. Ovo. Beleza. Já foi. E farinha. E... Cadê? Eu não tenho limão ainda. Oh, no. Pera, ele começou. Não, ainda não, né? Ok. E o limão? Quando que a gente vai ter limão, galera? Porque a gente não tem limão ainda. Limão vai ser em abril. Tá. Ok. Então deixa aí. Em abril a gente vai começar a colher limão. Daí a gente vai ter a oportunidade de produzir bolo de limão também. Certo? Mas repara, galera. Apesar de todo o processo produtivo aqui, de eu ter escalado aqui rapidinho, né? Então eu estou produzindo farinha, ovo, etc. Nós não estamos fazendo muito dinheiro, tá certo? Na verdade, a gente está até negativo. Provavelmente as fazendas estão dando prejuízo. Olha só. Ó. Prejuízo. Tá vendo? Prejuízo. Olha só. Prejuízo. Tudo bem? A fábrica de farinha, prejuízo também. Tá certo? Ou seja, nós precisamos de muitos pontos de venda de bolo e tudo mais pra gente conseguir consumir, né? Tudo que a gente consegue produzir. Então, esse é o lado ruim de trabalhar com essas firmas aqui de entrega de serviço, tá certo? Uma coisa que eu reparei é que se você tem os produtos disponíveis, daí faz muito sentido você trabalhar com elas. Se do contrário, pessoal, não faz. Tá bom? Isso aqui está correto. A farinha a gente já está comprando da gente mesmo. Acho que isso está ótimo, né? Deixa eu só garantir que a gente está comprando aqui da gente. De fato estamos, né? Se não tivesse, eu ia achar meio estranho. Mas tudo bem. Cara, a minha configuração fica melhor do que a deles. Não fica porque eles, assim, ele fica com três modos de preparo, né? Aqui eu só fiquei com duas, tá bom? Agora eu entendi qual que é a grande diferença aqui. Legal. Ainda não devo ter limão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a velocidade. É em abril lá que a gente vai ter os bolinhos de limão pra gente começar a produzir. Uma vez que a gente tem os bolinhos de limão, nós podemos abrir até fábricas em outros lugares, tá certo? É lá em abril, a gente está em março. Então, mais um meizinho. Ok. Acho que aqui a gente, em teoria, já deveria ter limão. De fato a gente já tem. Perfeito, ok. Então, deixa isso aqui, né? Legal, galera. Dá pra gente olhar todos os pontos aqui, né? Se a gente clicar assim, dá pra ver tudo que a gente está vendendo. Costuma ser bem interessante. Apesar de estar preparando aqui o lemon tart, que ainda não apareceu. Pronto. Finalmente. Então, 35 centavos é o custo. Nós estamos pagando, nós estamos vendendo aqui de 2,6, tá certo? Legal. O que dá pra fazer, galera? Dá pra gente vir aqui nas outras cidades? Vamos mostrar pra vocês, tá? Que não é uma... Exatamente uma boa coisa. Vamos colocar aqui um serviço de venda. Vamos montar aqui também, pessoal. Uma loja. Deixa eu até... Olha onde tem um bom traffic index aqui. Aqui tem 69, aqui tem 75. 75 é bem decente. Vamos ter um outro lugar aqui. Aqui eu tenho 63. 63 é decente. Vou montar nesse de 75 aqui, ó. Acho que tá ok. Vou colocar aqui loja de serviço, cake shop. Vamos botar ela aqui. Perfeito. E aqui, pessoal. Vamos... Espera. Fiquei errado. Vamos utilizar aqui essas entradas. Utiliza... Não, isso aqui tá errado. Sorry, sorry, sorry. Quero essa aqui. Pronto. Utiliza esse aqui. Perfeito. E aqui a gente vai colocar aqui o farinha. Na verdade, eu gosto de colocar o ovo primeiro. Aqui vai ser farinha. E aqui vai ser... Straw bar. Perfeito. Nós colocamos mais uma nova aqui. A gente coloca um treinamento pouquinho. Utiliza essa. Ovo. Farinha. E aqui a gente vai colocar... Cacau. E na próxima... Entrada aqui. Vamos colocar esse. Nós vamos abrir aqui com ovo. Com farinha. Farinha. Perfeito. E aqui nós vamos colocar com... Limão. Tá? É isso, né? Exato. Então, nós temos mais uma fabricazinha aqui de serviço. Mais um lugar aqui de serviço pra gente vender. Vamos colocar um pouquinho de marketing aqui em cima. A gente tem um ponto por 2 e 31. Cara, eu acho que... Ok. A gente vai pagar... Um pouquinho aqui. Vamos pagar aqui. 12 mil. Tá certo? Deixa eu só olhar uma coisa, galera. Lembrei que a gente não tá fazendo. Nós não estamos comprando o trigo da gente. Tá vendo? Então, sim. Nós queremos comprar o trigo da gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter aqui todo o processo produtivo. Fica bem melhor, né? Então, compramos a farinha... O trigo da gente. Produzimos nossa própria farinha. E as coisas saem mais baratas dessa forma, né? Legal. Então... Temos aqui o esquema de bolo. Aqui nós temos mais um esquema de bolo. E faltou aqui em Fort Fashion. Agora. Vamos achar um bom lugar aqui. Eu consigo? Não, não consigo comprar. Ok. Então, agora realmente eu dependeria dessas fábricas. E repara, galera. Vou despausar aqui. Vou colocar na velocidade que tem aí. Só pra vocês repararem como que é o lucro disso. Vocês vão ver que, apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares, nós ainda provavelmente vamos tomar prejuízo. É bem insano, eu diria. Tá? É bem bruto aqui o negócio. Tudo bem. Eu aumentei a capacidade de produção desse lugar aqui. Que, assim, totalmente desnecessário. A gente não precisava disso aqui. Nosso processo de produção tá muito maior do que a demanda que a gente tem nesse lugar aqui. Não precisaria disso tudo, né? Nós só temos esses dois clientes aqui que estão pedindo quase nada da gente. Então, tudo isso tem, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Só que é um fato, né? Sustentar isso aqui, ter isso aqui de forma sustentável, é bem complicado. Talvez se eu tivesse um mercado que também vendesse esses produtos de alguma forma, vender sempre. Sei lá, você não vende farinha no mercado, né? Mas você pode vender ovo direto. Então, você pode vender ovos, ali, coisas desse tipo. Talvez, talvez, né? Você pudesse começar a tirar uma grana. Mas, aparentemente, a gente tá fechando no positivo. Aparentemente, a gente tá fechando no positivo. Achei que a gente ia fechar no negativo, tá? Mas eu acho que por pouco a gente tá fechando no positivo. Eu quero ver a declaração do mês. Eu quero ver a do mês. Isso aqui só tem um acumulado do ano. Eu queria ver a do mês. Lá do ano, ano passado. Aqui ele tá pegando do ano inteiro. Eu gostaria muito de ver a do mês. Ah, tá aqui. Mês passado. Então, nove mil do mês passado, né? A gente fechou um pouquinho negativo. Vamos ver o próximo mês. Como é que vai ficar aqui? Próximo mês um pouquinho negativo. 227 mil, tá certo? Então, sim. A gente ainda tá fechando negativo. Só que eu acho que agora existe uma chance aqui da gente começar a fechar positivo, pessoal. Mas repara, né? De novo. Já tem um ano passado e a gente tá fazendo muito pouco dinheiro. Com certeza existem zilhões de outras coisas que dão mais grana que isso. Isso aqui é um negócio de escritório de seguros, né? É, exato. Isso aqui é uma seguradora. Abriu uma seguradora aqui do meu lado. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui. só pra vocês verem que nossa grana ela vai ficar bem estagnada aqui nos 5,200, tá vendo? Então, assim, pessoal. Existe a possibilidade agora de você trabalhar com serviço que eu acho bem legal. É uma possibilidade bem legal mesmo. É uma forma de vocês coar certos produtos da fazenda que, na minha opinião, sempre ficavam ali meio capenga, né? Vocês nunca tinham muito o que fazer com aquilo. Contudo, pessoal, ainda é uma parada que é difícil de dar grana, cara. É difícil de dar grana, né? Repara, agora que nós começamos a ganhar alguma grana aqui. Deixa eu até olhar aqui na corporação como é que tá o balanço, tá? Aqui, declaração de renda do mês passado. Ele tá dizendo que a gente tá fechando no negativo ainda. De alguma forma. A gente tá gerando caixa, mas fechando no negativo, isso não faz muito sentido. Ah, não. Agora a gente tá começando a fazer uma grana. Agora a gente tá começando a fazer uma grana, tá? Então, agora, de fato, a gente pagou os impostos e fechou no positivo, tá certo? Então, agora, nós começamos a fazer um pouquinho de dinheiro, mas 155 mil, né? E agora a gente fez 4 milhões, vai saber porquê. Enfim, galera. O que eu tinha pra mostrar pra vocês era isso, tá certo? Pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gosta de jogos, de empreendedorismo, se você gosta de Capitalist Lab, se você deseja ter Capitalist Lab aí, não se esquece de ir lá na minha loja, você consegue comprar o jogo por lá, tá certo? Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço, Aka, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.